É criar um trabalho novo na cultura do município que até então não existia. E o nosso amigo chegou, teve o primeiro contato comigo, falou e eu disse Pô, eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês, até porque é bom vocês. Eu sei que vocês ficaram que errosos, porque acharam que às vezes estava louco, mas não foi. Aprendendo para o nosso amigo Eduardo ali. Eduardo Luiz está melhor do que Adorno. O pico de Eduardo, no blog dele, está melhor do que ele acertar. Um pico alto. Então, é bom que mostro para o Iambupe, região, o que Iambupe tem. Eu fico muito assim, um pouco aquém, porque o povo no Brasil conhece Iambupe só de uma história do mundo. Iambupe. E é muito mais do que isso. O mito, é muito mais do que esse mito. Que é um mito universal. Em todo o território nacional, se chegar em uma pequena zona rural, vai ter o mito de Luiz Homem, da Caicora, do Saci Pererê. E, na verdade, vocês não são um mito. Vocês são a realidade da nossa cidade. Se nós trabalhamos tanto com o mito, nós podemos trabalhar tanto com a realidade, com alguém, para se conhecer hoje e agora. Então, da nossa parte da cultura do município, começa agora uma nova etapa junto com a Secretaria da Educação. Contem conosco, quando tiver o nosso alcance. Já tenho aqui tudo isso. Vocês têm uma barbina forte, né? Elecóptero, um corpo e tal. E o que nós pudermos fazer para estarmos introduzindo vocês na cultura do município, e o que me alegra, na verdade, não é simplesmente a dança. Porque dançar com alguém dança. Até o belo dança. O que me alegra é que vocês estão ocupando o tempo de vocês com uma coisa que faz bem. Vocês estão fugindo da linha do risco, estão promovendo a arte da cidade, através da dança, do teatro, da mímica, da coreografia. E vocês podem, muito bem, contaminar outros jovens, pai e bem, nessa visão de vocês. Eu contei aqui, parece que tem doze, tem mais, mas vocês estão de parabéns. Enquanto a nossa parte, nós estamos de braços abertos, é uma nova etapa. Queria até, aqui diante da nossa Diretora do Instituto e do Instituto, dizer que, dê um calmo, temos só paciência, viu? Na verdade, nós estamos começando tudo no nova etapa, né? Educação no município sempre houve, porque não tiraram porque não tinha jeito, né? Mas cultura, vocês nunca nem ouviram falar, né? Então, nós começamos agora com o governo. O governo tem uma ideia nova, uma ideia de introduzir a cultura, de realmente a cultura acontecer no município. Eu falei ao prefeito, se não for para fazer, eu estou fora, eu não sei fingir, eu sei viver. Então, vou viver a cultura, juntamente com a educação, que é parceira da Secretaria de Educação e Cultura. E nós vamos tentar fazer com que a cultura do nosso município dê oportunidade a pessoas como vocês, né? Que são retrato, né? Em processo, em andamento, em crescimento para trazer produtos para a nossa cidade. Então, eu quero parabenizar os companheiros e dizer que a cultura do município está de braços abertos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.